Música Muito bem, de volta com o Balcão do Boi desta quarta-feira e o assunto agora é Cão de Pastoreia, aliás, o mais inteligente do mundo. Eu estou falando da raça Border Collie. Aliás, as nossas convidadas hoje, né? A bala aqui nas mãos do Rogério e a arena está aqui na mão do nosso entrevistado de dia de hoje. Doutor Milton Carlos Grimm, criador, médico veterinário, treinador, competidor, amigo, o homem do Border Collie. Bom dia, seja bem-vindo, Milton. Bom dia, Devo. Milton, posítimos. Bom dia, Rogério. Obrigado pela oportunidade. Hoje é vir aqui para a gente esclarecer tudo sobre esse vício, né? Que é o Border Collie. Isso aqui vai contagiando, viu, Mirtão? Rogério, bom dia, meu amigo. Muito bom dia. Tudo bem? Bom dia. Prazer estar aqui mais uma vez com essa cachorrada. Show de bola. Cachorrada do Mirtão aqui. E falar um pouquinho mais sobre essa raça fantástica, sobre essa história desse competidor, esse amigo já de muitos anos. E estar aqui mais uma vez com vocês é um privilégio. Muito obrigado. Isso é sempre importante para nós. Eu venho de uma viagem agora recente e o programa vai conquistando muita gente. Quer saber. Anil, como é que é essa história? Você está apaixonado pelo Border Collie? Gente, eu estou apaixonado porque eu vejo funcionalidade no cão, Miltão. Eu falo muito de funcionalidade. O animal é bacana, é bonito, mas é funcional. Ele é útil. E você, como médico veterinário, também tem essa visão de funcionalidade numa propriedade, Miltão. É, é claro. Eu sempre fui apaixonado por cães de função. Cachorro de guarda, cachorro de esporte. E quando adquiri o Border Collie, na verdade nem foi por essa aptidão dele de trabalho, foi para a companhia. Mas acabou que o Border Collie era um Border Collie de linhagem, de pastoreio. E comecei a pesquisar, aprender. Fui num dia de cão na casa do Júlio Simão, amigo meu, treinador. Que já esteve aqui também, né? Já, o Júlio já esteve aqui. Nós estamos assando a turma toda. E ele falou assim, o seu animal tem potencial para a prova. Eu falei, será? Aí foi quando ele treinou e eu comecei a gostar, comecei a acompanhar treinamento, comecei a pesquisar mais sobre a raça. E aí, estamos aí. Agora já há 10 anos já não... É, e ele disse com toda essa simplicidade, viu gente? Estamos aí, comecei, estamos aí. Sabe que ele simplesmente é o líder hoje da categoria ranch, né? Na Associação Paulista do Border Collie. Isso é simplicidade. Estamos aí, tranquilo. Estamos aí, estou tranquilo, né Rogério? Estamos aí, brincando, participando. Vamos lá e só traz os troféus. Seu mal é uma carreta dupla para ele. Exato. Mas isso é a parte boa, né? Está todo mundo lá para se divertir. E o resultado é importante. É, mas acaba sendo, acho que sem cuidar. As risadas e os momentos lá são bem mais importantes, né? Um troféu e sem aqueles momentos não valeriam nada, né? Então, acho que estamos muito contentes. O Mirtão, acho que começou do jeito que todo mundo deveria começar, né? É o jeito, talvez, que eu gostaria de ter começado e não comecei isso há 13, 14 anos atrás. Que é, ele comprou uma cadela de uma genética boa, né? E a partir dessa cadela, ele começou a montar o plantel dele de animais para a competição. Então, o que ele faz hoje, né? Ele me corrija se eu estiver errado. Ele pega essa cadela dele e cruza, faz cruzes estudadas com reprodutores consagrados do Brasil. E os filhotes, ele segura para treinar, para manter os cães sempre renovando cães, sempre terem cães novos para participar das provas. Então, isso é muito bacana, né? Ele não gasta dinheiro tendo que adquirir vários cães, né? E nisso, ele mantém os cães atletas dele para as provas. Né, Mirtão? Como é que seria isso? É, na verdade, o intuito, eu gosto muito de criar, né? Estudar, cruzamento, não só em cachorro, em várias outras espécies. E eu, assim, eu tenho o prazer de poder estudar um acasalamento, de focar naquilo ali. Saber o que você quer, né? É, saber o que eu quero e faço o cruzamento. Daí, é claro que eu participo um pouco do... Depois, ver se vai dar certo ou não, né? Porque não é matemática, né? Não é todo aninhado. Nasce lá oito, nove filhotes. Não serão todos que serão excepcionais aí para o trabalho. A gente procura errar o menos possível, né? Então, eu tenho duas cadelas, que é a mãe dessas duas cadelas aqui. Uma delas é a mãe dessas duas cadelas. Essa cadela não deu certo em prova, porque ela não aceitou lapidação, mas era uma cadela extremamente que trabalha bastante, bastante, bastante na lida diária. E eu procurei cães que iriam dar certo nela e vi que... Segurei os filhotes, fui treinando, vi que foi dando certo. É claro que a técnica de treinamento ajuda bastante, né? A gente, a APAS traz bastante curso para cá. A gente está sempre procurando se atualizar. Os amigos também dão dica. A gente sempre faz treino junto. A gente sempre está conversando sobre exercícios, dicas de treinamento. E, graças a Deus, está dando certo. Agora, nesse trabalho que você executa de estudo, realmente, dos acasalamentos, você citou aqui o caso da mãe da bala e da arena. Mas a arena já está em pista. A arena já está competindo e indo muito bem, por sinal. Quer dizer, isso é um melhoramento genético. É por isso que é tão importante esse estudo na hora de acasalamento. É o que eu penso, né? Se você melhorou o pai e a mãe um pouquinho, você já está trabalhando o melhoramento genético, né? Não tem a dúvida. Então, justamente, a gente procura isso. É uma coisa que me agrada muito estudar e ver que deu certo. E a gente procura sempre fazer isso. E sempre quando eu vou tirar a ninhada lá, eu procuro tirar a filhote para mim. Não pensando só comercialmente, não. Então, eu vou escolher uns filhotes para que eu queira tais características, né? E eu procuro fazer esse cruzamento para poder depois a gente ver se dá certo. Eu acho que a seleção é tão forte, né? Que é o caso da mãe dessas cadelas. É uma genética tão forte de anos e anos, né? De animais mexendo com gado, né? A mãe dela é uma cadela de linhagem totalmente 100% de gado dos Estados Unidos. Então, é uma cadela muito para frente, que tem uma aptidão muito forte. Existem casos de cães com tanta disposição em trabalhar que se tornam muito complicados de você colocar em prova. Porque a prova você não pode cair em armadilhas, né? Você tem que ter um cachorro confiável em todos os momentos, né? A mãe dessas cadelas não é uma cadela para trabalho fenomenal, participou de provas, mas realmente é complicada porque tem essas situações, né? Que acaba por excesso de vontade, né? Uma cadela com muita vontade acaba dando essa dificuldade. Eu tenho um caso lá em casa também, um cachorro importado do Canadá que a gente trouxe, o importado Gus. É um cachorro espetacular que eu estou usando na reprodução, acho maravilhoso na reprodução e trabalhando também. Mas é um cachorro muito complicado para a prova, né? Quando a gente fala em prova, não é só você ter um animal talentoso e excepcional. Você tem que ter um animal também que aceite essa lapidação, que nem o Mirtão falou. Que aceite ser lapidado, moldado do jeito que a gente precisa para a prova. Lógico, esse cachorro não vai dar para a prova, mas é um cachorro para serviço, para gado e para ovelha sem problema nenhum, né? Então, isso que é maravilhoso. E como o Mirtão falou, o foco sempre é a qualidade genética de trabalho, né? Aqui nós temos duas opções de animais marrom, né? Pela primeira vez, dois animais marrom aqui no programa. E é uma cor muito procurada, né? Mas o foco sempre é o trabalho. Primeiro é as características de trabalho. Depois a gente vê a beleza e tudo mais. Agora, Milton, você disse que você, de forma secundária, é a comercialização. E você iniciou com uma fêmea. No Bodecórdia, assim como em outras raças, você pode comprar uma cobertura de um cão, de um macho? Ou é só na parceria? Como é que funciona isso? Quer dizer, quem está nos assistindo e quer começar, ah, eu vou comprar uma fêmea, mas depois, na hora da reprodução, eu vou ter que comprar um macho? Não. Tem esse mecanismo aí? Como é que funciona? Na verdade, tem as duas opções. Ou você tem amizade com o dono do macho e ele vai pegar o pagamento em filhote, porque ele gosta da sua fêmea e tudo. Ou então você pode chegar lá e comprar a cobertura e usar na sua cadela, sem problema nenhum. Hoje em dia, a gente já fez, ano passado, o primeiro leilão de coberturas beneficente, né? Que foi até uma iniciativa, uma ideia do pessoal da Fazenda Mão Jogo Queimado, lá de Minas Gerais, da dona Marta, do Guilherme. Ah, falando nisso, eu quero aproveitar e mandar um abraço grande para a dona Marta Miranda e o Guilherme, nosso querido Timelin, que está nos acompanhando e, olha, e café de qualidade, você me permite, desculpa, mas eu quero aqui fazer uma referência ao café Mão Jogo Queimado, que esse é simplesmente extraordinário. Se você não conhece ainda, busque nas melhores cafeterias do país, café Mão Jogo Queimado. Um abraço, dona Marta, nós estamos esperando a senhora e o Timelin aqui, tá bom? Com certeza. Tá feito o registro aqui, mais importante. Grande abraço aí para a turma da Fazenda. E, pela primeira vez, tivemos um leilão só, 100% de coberturas. As coberturas foram doadas pelos proprietários dos cães, foram mais de 30 coberturas. E, para o pessoal entender, as coberturas hoje variam de mil reais até dois e quinhentos, né? Perfeito. Nós tivemos uma comercialização que chegou a 40 mil reais a cobertura de todos os animais. Então, a gente conseguiu doar esse valor todo para a pessoa, era uma pessoa que estava passando por um problema com câncer. E, então, você vê a força do Border Collie, né? Isso, em 3, 4 dias de leilão, foram 40 mil reais revertidos em coberturas. E a gente, hoje em dia, vendo isso, é muito legal pelo trabalho voluntário, mas o crescimento genético é maravilhoso, né? Porque as pessoas tiveram acesso às melhores coberturas do Brasil, que custavam 2,500, tiveram acesso à cobertura que, muitas vezes, custou mil, né? Então, aí eles conseguiram... O avanço genético disso, a evolução é muito maior, né? Então, esse ano, nós estamos planejando também alguma coisa assim. Só estamos procurando o motivo ainda, a causa nobre. Tá certo. E causa é que não falta, né? Com certeza. Agora, claro que quando a pessoa quer um cão de companhia, então, não sei o quê, existem opções aí de você adotar um animal abandonado, várias pessoas aí têm o hábito de adotar e eu acho extremamente importante e necessário fazermos isso. Agora, nós estamos falando de uma raça, de um cão, de função, Milton, nós estamos falando de um cão de função. Então, é cão para trabalho. Se é um cão para trabalho, nós também, claro, existem as linhadas para comercialização, que não são, não têm um volume muito alto, mas que não têm uma quantidade muito alta à disposição do mercado. Mas existe. Então, quem quer comprar um filhote, também pode manter contato com a gente aqui do Balcão do Boi, com toda a equipe, que nós temos aí as recomendações, as indicações para apresentar a todos os criadores aí, quem tem, para ter a comercialização. Ô Milton, mas eu quero entrar num outro aspecto. Você, como médico veterinário, e você citou aqui o caso das mães, da mãe da arena e da bala, como sendo excepcional para o trabalho. E você presta serviço para várias propriedades que eu sei disso, dentre elas para os equinos, para áreas também direcionadas. Como é que é a indicação do Border Core? Como é que você consegue unir essa paixão e a recomendação profissional para o seu âmbito de trabalho? Todos os meus clientes ou que me conhecem sabem que eu faço competição. Crie o seu apaixonado. Eu sei o que eu crio, o que eu sou apaixonado, que eu participo de competição, de pastoreio, né? E sempre aparece o assunto, né? Ah, você mexe com o Border Core e tal, né? E a gente procura esmiuçar o que seria interessante ele usar o cachorro na propriedade dele. Aconteceu já esses dias, numa fazenda que eu dou assistência, nos equinos deles, eles tinham umas ovelhas, o pessoal laçava as ovelhas para poder manejar, curar. Falei, não, vamos trazer um cachorro aqui que você vai ver como é que funciona melhor. E foi dito e feito. E, enfim, rapidinho conseguimos organizar a situação, as ovelhas tudo no pé da gente, fomos lá, curamos as ovelhas e... Daí ele falou assim, ó, traz mais vezes para trabalhar aí, né? Então, o pessoal acaba vendo a função mesmo do cachorro, né? É assim que começa daqui a pouco, você pode nessa propriedade que já tem. Já tem alguns animais indicados. É incrível, quando... Outro dia a gente se pega em algumas situações, né? Outro dia eu cheguei no pasto, no meio das ovelhas e falei, nossa, preciso curar essa ovelha. E estava sem cachorro. Você não sabe o que fazer, né? Você parece que está descalço, parece que está faltando uma perna sua. Você fala assim, e agora? Aí você tem que ir lá buscar o cachorro. Porque sem o rebanho, sem o cachorro no rebanho, se torna muito difícil. Muito, muito, muito difícil. E na hora que você vê o quanto é fácil e prazeroso, né? Então, todo mundo se pega nessas situações. Você está falando no telefone, chegar lá no meio do pasto, putz, esqueci o cachorro. Então, aqui vai a recomendação... E não tem o que fazer? Vai a recomendação de um principiante para um caboclo de 13 anos de experiência. Não ande sem o seu border collie. Não ande. Vai passear, leva o border collie. Vai para o campo, leva o border collie. Sempre precisa. Essa é a ferramenta indispensável para o seu dia a dia. Uma vez a gente passeando também, a minha namorada fazendo a caminhada lá com os cachorros. E você vê um vizinho lá saindo correndo atrás de a cavalo, atrás dos bezerros, no meio da estrada. Aí eu já estava com os três cachorros correndo e falei, ah, vamos aproveitar e já fazer um treino aqui. A gente acaba salvando até os vizinhos nessas horas. A gente agradece porque aí acaba treinando em um lugar diferente e dá um treinão bom. Mas o cachorro ajuda demais. É bem isso. É uma ferramenta de trabalho, né? E ser o melhor amigo do seu lado. Juntando tudo com os amigos, com as provas e com as viagens, é maravilhoso. É o hobby que eu pedi a Deus. É bom demais. Agora, Milton, voltamos a falar da sua profissão de origem, que é de médico veterinário. Todo e qualquer animal, todo e qualquer criação, ele precisa ter protocolo sanitário. Isso é indispensável. Se você pensa em bem-estar animal, primeiramente, você tem que pensar em protocolo. Não adianta você pensar em bem-estar se você não cuida do básico, que é o protocolo sanitário. Então, você quer ter um animal. Tanto você como o Rogério são médicos veterinários, mas hoje você é o homem da vez a tirar o couro do Mirtão e botar na cerca. E aí, Milton, a recomendação é a seguinte, vamos pensar primeiro em protocolo sanitário. Vamos falar um pouquinho para quem está pensando em começar a criar. Os primeiros passos. É, na verdade é o seguinte, quem tem interesse em adquirir um border college de trabalho, além de tudo, a gente tem que pensar o seguinte, como ele vai trabalhar, ele vai ser um atleta. Um atleta, ele tem que comer bem, tem que estar com controle de vermifugação, de vacinação, tudo dentro do protocolo mesmo, tudo redondinho, porque se ele não estiver saudável, ele não vai te dar, ele não vai te dar uma rentabilidade de serviço que ele daria se estivesse completamente saudável, né? Rogério, você sempre diz o seguinte, faz o trabalho de um auxiliar, de um colaborador, um colaborador doente não produz. Exato, ninguém produz, todo mundo tem que estar bem. E ser veterinário nesse caso é bom e é ruim, né? É bom porque você tem a facilidade de saber, mas você fica o tempo todo, o que eu posso melhorar aqui na parte de veterinário, a parte de nutrição. Então, veterinário é complicado, né? Porque você tem 10 mil caraminholas a mais do que os outros, né? Você já começa, ah, eu preciso ver isso. E na hora que você vai cruzar, você também mais ainda. Com certeza o Mirtão é que nem eu, estuda 10 mil vezes a cruza, pensa nos tataravôs do pai, tataravô da mãe para ver se vai dar algum, né? Alguma situação indesejada. Então, e realmente, funcionário ou nenhum, nem a gente, né? Ninguém consegue fazer a coisa bem feita quando está faltando alguma coisa. É balanceamento e alinhamento de carro, é a mesma coisa aqui. Você precisa pensar nos mínimos detalhes. Agora, se hoje nós estamos falando de protocolo sanitário, no nosso dia a dia, você quer fazer um exame de fezes, um exame sanguíneo, como é que esse procedimento? Toda e qualquer pet shop, toda e qualquer clínica veterinária possui esse laboratório ou existe um trabalho específico, Rogério? É, existem algumas clínicas que não têm um laboratório, né? Então, aí você muitas vezes encaminha, o veterinário acaba encaminhando para outros laboratórios, né? Mas todo clínico, né? Só o clínico pode exigir um exame, né? Então, a pessoa, o proprietário que não é médico veterinário, muitas vezes tem um cachorro e quer saber realmente fazer um check-up, tem que levar num clínico, num médico veterinário para passar por uma consulta e aí ele solicita o exame, né? Exame, o hemograma completo, bioquímico e qualquer outro diferencial que tiver. Com certeza, o Mirtão deve fazer isso bastante, né? Vira e mexe, faz isso nos cachorros para saber como está. E a parte boa também do veterinário é, a gente sabe, treinando o cachorro todo dia, a gente sabe os altos e baixos, né? E aí, se eu venho num cachorro que um dia está de um jeito, do outro está diferente, aí acaba tendo que fazer um exame, né, Mirtão? É, a gente acaba tendo um vínculo tão grande com o dia a dia do cachorro, no treinamento, na convivência com ele, que a gente acaba já sabendo antes de fazer o exame o que vai dar. Pela casuística que acontece dentro do nosso mundo aqui do Border Collie, né? A gente vê um dia que não consegue, não está trabalhando bem, bom, vamos levar para fazer uns exames, porque deve ter alguma coisa errada. Tá certo. Muito bem, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um breve intervalo comercial, não saia daí, nós vamos retornar com a sequência desse bate-papo aqui, porque hoje é dia de Border Collie, hoje é dia de falar de cão de pastoria, tá bom? Rapidinho estaremos de volta. E volta para a sequência do Balcão do Boi, em especial sobre cães de pastoria e sobre a raça Border Collie, aqui comigo o doutor Milton Carlos e o doutor Rogério Figueiredo, né? Criadores, competidores, enfim, falando sobre, falamos basicamente sobre o trabalho profissional como médicos veterinários e insertamos alguma coisa também sobre o Border Collie. Agora vamos falar um pouquinho da sua rotina, do seu dia a dia, você está localizado em Lorena? É, em Guaratinguetá. Em Guaratinguetá. Em Guaratinguetá. Ah, e como é que é a rotina de treinamento? Porque aí daí os dias de prestação de serviço extra, né? É, na verdade, assim, minha rotina de treinamento não tem rotina, como deveria ter, porque a clínica de equinos toma bastante tempo da gente, né? E às vezes o ideal seria, eu penso que no ideal seria treinar um cachorro duas, três vezes por semana, às vezes eu consigo treinar uma vez por semana ou às vezes a cada dez dias. Bom, então vamos ver algumas imagens, né, lá desse trabalho da criação. Do Milton, pode colocar na tela para nós, para que a gente possa, então, falar especificamente desses animais aí. Aí são, quem que é esse animal aí, Milton? Essa cadela é a mãe dessas duas aqui. Ah, é a fera, qual que é o nome dela? Prada. A Prada. Aí, é uma imagem da Prada trabalhando, né? Essa aí é bacana. Essa é a sua primeira, né, Milton? Essa é a minha primeira cadela que eu treinei, corro hoje a categoria Open com ela. Hoje ela já está com seus oito anos, quase no ponto de se aposentar, mas é a primeira cadela que eu treinei e foi adquirida com um ano de idade e é a minha companheira que me ensinou muito aí, muita coisa no pastorei. É, né? É bacana isso aí. O primeiro cachorro é muito importante, né? Porque a gente acaba despertando nossa paixão com o primeiro cachorro e também ele ensina muito para a gente, né? Muitas vezes, depois de um certo tempo, a gente começa a evoluir na parte de treinamento e hoje o Mirtão deve preferir muito mais os cães mais novos, né? A gente sempre está evoluindo e junto com os cachorros também, né? Mas os primeiros cães sempre são eternos, né? Independentemente se você tem um melhor, mas os primeiros sempre são insubstituíveis. Agora, Milton, você seguiu nessa paixão pelos cães e chegou... Como é que foi esse passo para você começar a treinar os seus animais? Porque você é treinador, mas é treinador doméstico, né? Porque você é um treinador para os seus animais, você não treina animais de terceiros. É, na verdade eu não treino animais de terceiros porque a minha rotina profissional não deixa. Porque eu gostaria de treinar animais de clientes de fora. Mas como eu decidi, a gente acaba não dando conta, né? Na verdade. Você tem que fazer opções, né? Então, o Ganha Pão é a clínica de Equinos e a gente acaba... Eu não tenho propriedade rural, mas eu acabo arrendando um pedaço de terra para ter minhas ovelhas. Numa ípica lá em Lorena, uma outra cidade, fica a 30 quilômetros de casa. 30 quilômetros de casa? 30 quilômetros de casa. Você vê a vontade, né? É, chama Fazenda Santos de Virgens, é uma ípica lá de hospedaria, de cavalo. E eu já estou lá há 10 anos. Comecei no bordo, eu fiquei um ano em um outro amigo, depois fui para lá, comecei a ter as ovelhas. Hoje eu tenho também, eu sou cliente deles, tenho cavalo hospedado lá também. A gente é como se fosse uma família também. Ó, a Arena é o seguinte, ela ficou buscando atenção, 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 aí viu que não tinha jeito, aí ela fez um charme danado à posição. É contigo mesmo que eu estou falando, viu, Arena? Você é dengosa, mas... Ela está se vendo na televisão, né? Ela está se vendo na televisão. E ela está impressionada, falando, quem que é aquela lá? Muito parecida comigo. É, tá certo. Bom, voltamos aqui. Ô Milton, então é o seguinte, você acaba que nessa distância você vai o quê? Uma, duas vezes por semana lá, dar atenção? Na verdade eu passo todo dia que é... É caminho. É meu caminho de serviço, né? Tá, tá. É o crieiro do seu dia. Às vezes eu nem, não estou com o cachorro, mas eu passo lá para estar mexendo nos cavalos ou eu atendo também nesse local. Ah, você presta serviço nessa ípia também. Presta serviço lá também. Ok. Então, acaba estando todo dia lá, praticamente todo dia. Aí quando eu vejo que dá para treinar, eu pego os cachorros, fico na cidade e levo para lá e faço treinamento. Tá. A Arena não esteve no Cão do Futuro, porque ela não estava pronta ainda para o início do trabalho. Mas quando você vai participar de uma prova, aquele momento que você está na prova é um momento de alta concentração, como tudo que nós fazemos na vida. Sim. Uma alta concentração. Mas naquele período que você está lá de fora, sentado, analisando, o que é que passa pela cabeça de um competidor, de um treinador? Qual que são as lições que você traz em cada evento, Milton? É, a prova é uma grande escola para a gente, né? Às vezes a gente vai em casa, fica lapidando um exercício que você acha que o seu cachorro não está correspondendo direito no treinamento e você fala, lá na prova eu vou resolver esse problema que a gente trabalhou aqui. E vai lá na prova, dá um outro tipo de situação que você fala, olha, isso aí eu não botei ali em cima e eu perdi a prova por causa disso. A prova é sempre um ensinamento. Você fala, você treina, 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 treina uma situação em si, você vai bem na prova naquela situação, mas aquela outra situação você fala, meu Deus do céu, eu não dei tanta importância para isso. E é ensinamento, daí você fala, vai para casa, vai treinar, você começa a fazer exercício para melhorar aquela parte e sempre assim. Nunca está perfeito. Nunca está perfeito. Agora, Rogério, a gente observa que a prova é planilhada, né? Sim. E aí, por exemplo, uma determinada opção, por exemplo, 20 pontos, aí ele não concluiu corretamente e tira-se 4 pontos, 3 pontos, 2 pontos, de cada exercício que deveria ser executado. À noite, eu vi a entrega da planilha, nós estávamos lá acompanhando, vimos a entrega da planilha e aí todo mundo começa a conversar. Muita gente encosta em quem foi o juiz ali e é dali que vêm as lições, quer dizer, por que o meu animal competidor perdeu essa pontuação? O que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Certo. Tem esse... Tem, tem. O estudo, né? Que nem você perguntou também, o que as pessoas estão analisando antes de entrar na prova, né? Muitas vezes a pessoa está vendo por onde as pessoas estão mandando mais seus cachorros, se é pela direita ou pela esquerda, né? Vendo os pontos que os cães estão tendo dificuldade, né? Porque, assim, existe toda uma estratégia, né? Que nem um jogo de xadrez. Você ser o primeiro às 7 horas da manhã é muito bom, porque não tem sol, né? Perfeito. Mas você ser o primeiro é muito ruim, porque você não sabe os problemas que você vai enfrentar. Então, você ser o segundo, o terceiro, vai pegar um pouquinho mais de sol, mas em compensação você já sabe os problemas que os primeiros pegaram. Então, tudo isso você analisa, né? Vê os problemas, você consegue enxergar a linha, né? Porque a linha, a prova é toda feita de linhas retas, né? Então, você enxergar a linha da arquibancada é uma coisa, ali do público, e você enxergar a linha de onde está o juiz e o competidor na hora da prova é outra coisa. Então, tudo isso é analisado antes. À noite, quando você recebe a planilha, a maioria das pessoas já sabem aonde perderam os pontos e por que a maioria das pessoas que já estão há um bom tempo. Alguma dúvida ou outra acaba indo falando com o juiz, com a pessoa que julgou a prova, mas muitas vezes a pessoa que julgou a prova não se lembra aquele detalhe. Passaram-se 40, 50 cães um dia, ele não vai lembrar daquilo, só se for alguma coisa que chamou muita atenção, né? Mas o que chama atenção que a gente viu isso na última prova é a particularidade de cada juiz. Muitas vezes tem juízes que têm visões de certos exercícios, né? Por exemplo, de uma parte, tem juízes que enxergam alguns detalhes diferentes de outros. Então, você pegar esse insight desse juiz para no dia seguinte você poder fazer o que ele quer, né? Porque muitas vezes você faz exatamente o que o exercício pede, por exemplo, uma parte você vai lá e aparta as duas ovelhas, mas muitas vezes ele quer uma parte diferente, ele tem uma parte ideal na cabeça dele, só que você não sabia disso, né? E ele quer exatamente ver quem vai fazer essa parte do jeito que ele imagina ser o perfeito. Então, você sabendo disso, no dia seguinte você tenta corrigir para não perder ponto. Porque hoje em dia um ou dois pontos diferencia do primeiro do quinto colocado, tem tudo isso, né? Então, antigamente era muitos pontos que dividia o primeiro do terceiro. Hoje em dia é um comando a mais numa corrida, você perde a prova, né? É, na verdade, às vezes tem o mesmo número de pontos, você tem várias colocações diferentes. Às vezes é o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, tudo com a mesma pontuação. Agora, Milton, para chegar lá e correr a categoria novatos, hoje você me cobrou, aí diz o seguinte, E aí, não vai para a categoria novatos, não vai estrear logo e assistir várias vezes, né? Seria melhor ou aumenta a pressão? Porque se o Roger está há 13 anos e está dizendo aqui que fica estudando e aí erra a pressão, imagina quem vai chegar lá pela primeira vez. Então, ficar indo várias vezes para entrar logo para competir, é melhor ou é pior, Milton? É, na verdade, eu acho que a visão que você tem lá fora, você nunca vai ter como se estivesse ali no ponto. Então, vai logo experimentar. A situação é completamente diferente, eu quando iniciei, eu achava que eu ia ter um infarto na pista. O coração saía pela boca, tão nervoso que eu ficava. É claro que hoje dá um friozinho na barriga tudo, mas a gente tem algumas técnicas para dar uma relaxada, porque senão... Agora, Rogério, precisa ter essas técnicas, mas eu vejo vocês, competidores profissionais, conduzindo com... O apito. O apito. O novato não tem isso, porque ele não sabe... É, muitas vezes não sabe apitar e vai na voz mesmo, é no gogó, né? Porque a pessoa está aprendendo a treinar o cachorro e também não sabe apitar. O apito vai passar aí na... a gente tem uma imagem do apito como ele é, muitas vezes é um apito diferente, não é tão fácil, né? De apitar ele. Então, você precisa ter a experiência e habilidade com esse apito, então é bem complicado. A gente falando em nervosismo, já teve vezes da gente estar, eu entrar em prova e o cachorro chegar lá no final e eu vim botar a mão aqui assim, né? Tremendo, eu falei, meu Deus do céu! E aí você respira fundo para acalmar, porque o cachorro se percebe, o cachorro é muito sensitivo, né? Ele sabe tudo o que está se passando. O cachorro está treinando com você todo santo dia, aí você está lá fora de casa, nervoso, mudou tudo, né? Então, tudo pode acontecer, né? Tem muita coisa para dar errado, né? Som, barulho, chuva, vento contra, tudo pode dar errado, né? Então, é isso que se torna muito legal. O medo sempre vai ter e eu acho bom ter, né? O medo, a ansiedade, né? E o dia que acabar esse medo, esse frio na barriga, pode largar de ser competidor. Exato, a gente para, com certeza. Nessa competição, e depois, logo na sequência, eu gostaria que a Morgana preparasse para nós essa demonstração dos apitos... Sim, é. ...que nós temos aí. Mas antes eu queria te dizer o seguinte, eu presenciei essa questão do vento. Em um determinado momento da prova, supõe-se que o vento era contrário, né? E aí ele não ouve mesmo, ele não ouve o apito e aí ele fica tão perdido quanto o dono aqui. E aí gera o nervosismo. O nervosismo passa para o cão, quer dizer, a possibilidade de zangar o ampu é grande, né? Muitas vezes você está com o cachorro lá a 500 metros de você, né? Trazendo o rebanho e o vento está lateral, né? Existem técnicas que a gente aprende, né? Com os mais velhos, com os mais experientes, que muitas vezes você tem que ficar de lado, olhando a pista de lado para você jogar o apito para lá, para conseguir chegar lá no cachorro, né? Porque muitas vezes se você jogar aqui, o apito vai embora, não chega no cachorro a 500 metros. Então tudo isso é muito detalhe, né? E isso que se torna muito legal, né? Do nada você está lá competindo e pode cair uma tempestade que nem foi esses dias e acontece. Tem que ir para cima. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. E eu acho que quanto mais difícil, melhor a vitória, né? Não tenha dúvida. Bom, Morgan, se tiver no jeito aí a demonstração do apito? Ah, então daqui a pouquinho nós vamos ver essa questão do apito aí. Bom, esse dia a dia, isso também são experiências que você vai angariando a cada prova. E eu carrego um negócio comigo, Milton, que diz o seguinte, que a gente aprende todos os dias. Nós somos um eterno aprendiz. Nós somos eternos aprendizes. E é por isso que é tão gostoso, né? Chegar lá. E o melhor disso tudo é o seguinte, uns tiram sarro do outro, outros brincam, dão conselho, um tenta acalmar, tal. Quer dizer, é essa família que a gente não vê em todas as competições, né, Milton? É, o ambiente da prova de pastoreio, eu, assim, dos esportes que envolvem animais, eu acho que eu, pelas experiências que eu tive, é o mais sadio. Porque é impressionante, assim, a parceria que a gente tem. Claro que sempre tem um tirando sarro do outro, mas é tudo brincadeira. E ali na... E é na frente, né? E é na frente, né? É claro que existe a competição, a competitividade, mas é tudo, tá tudo dentro de casa. Acho que não... Esse ambiente, por isso que é muito bom ir nas provas, às vezes, no início, eu ia só com um cachorro. E, mas, às vezes, você vai, nossa, você vai rodar tanto pra correr um dia só, só com um cachorro. Mas a gente ia só pelo, pelo, pelo todo o pacote, né, que vem, que vem, que vem junto com a prova de pastoreio, né? A bala é tão curiosa que ela já tá querendo saber o que que tem pra lá, né? O que que tem aqui atrás. É, agora, Rogério, eu imagino o seguinte, a gente tá falando aqui de emoção, de adrenalina, de nervosia, então, não sei o quê. E eu já estou pensando lá na frente, você já imaginou se tudo isso numa prova regional, imagina numa eliminatória, numa classificatória pro Mundial. Exato, que vai ser praticamente daqui um mês e meio. Olha, eu já sei o que difere, eu vou pirar de nervosismo, cão do futuro eu tava quase passando mal na final, com balão de oxigênio, passando mal. Eu boto uma musiquinha, mas a música, acho que numa calma. Eu boto umas coisas mais eletrônicas pra ver se dá uma desestressada, mas acho que me deixa mais louco. Mas, imagina uma classificatória pro Mundial, vai ser a primeira que eu vou participar, depois de 13 anos vai ser a primeira. E tô, já tô ansioso pra chegar nessa daí. Vamos ver o que que vai dar. Vamos ver o que que vai dar. Tá certo, bom demais. Mas agora, a gente tem falado muito dessa questão de treinamento, dessa questão de competição. Vamos voltar um pouquinho e voltamos a falar um pouco mais do cão trabalhando. que, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes focos do nosso trabalho aqui do Balcão do Boi. Para que você venha fazer parte, e aqui a gente costuma mesclar os assuntos, por quê? É justamente pra criar em você, telespectador, esse desejo de conhecer cada vez mais o Bodecórdia, da linhagem de trabalho, a linhagem de pastoreio. Por quê? Porque você tem opções. Primeiro, porque o mesmo cão que vai pra competição é o cão que trabalha nas propriedades. Primeiro, ponto. Ele resolve, ele é o auxiliar direto, ele é o seu colaborador, a sua ferramenta de trabalho direto no seu dia a dia na fazenda. Depois, aproveita-se isso, então, e leva para a competição, como se fosse um momento de relax do criador. que é lá que ele vai bater papo, ele vai encontrar os amigos, uns ganham presente, como é o caso do Dalton, ganha lembrança com dedicatória, pirografada na madeira lá e tudo mais. Isso são acontecimentos que fazem parte da história. Mas temos que lembrar que o Bodecórdia é pra trabalho. É, o trabalho do dia a dia, né? E aí, muitas vezes, o produtor rural, o pecuarista vai falar, mas eu não tenho tempo de treinar. Mas você vai treinar trabalhando, né? Você tá lá trabalhando, fazendo sua rotina no dia a dia, você já tá treinando, né? Lógico, uma coisa ou outra, você vai ter que lapidar num momento específico. Os treinamentos que a gente fala duram 10, 15 minutos, né? Com o nosso calor do nosso país, a gente não vai ficar treinando horas e horas e horas um cachorro. Você treina de pouquinho em pouquinho, né? Muitas vezes, você pode treinar três vezes por dia de 15 minutos, 20 minutos, né? Depende da intensidade. Então, você vai treinar trabalhando e depois você vai pra prova pra se divertir com o mesmo animal que você trabalhou a semana inteira. Então, a gente fala de prova, mas o foco é sempre trabalho, né? A prova, simplesmente, é um momento de descontração, que é onde a gente tem bastante imagens, bastante divulgação pelo mundo. Mas o trabalho pelas fazendas, pelas cabanhas, pelos sítios, ranchos, é o que realmente importa. É o que vai tirar esse animal... O Border Collie vai ser o animal que vai tirar o animal do meio do mato, do brejo, que vai te tirar das situações lá de montanha, que é onde o cavalo não chega e onde você vai ter que ter uma ajuda. Então, essa é a intenção do Border Collie. Fazer todo esse procedimento e, no final de semana, você se divertir com os amigos e dar risada, né? Que nem conhecer o Dalton realmente é melhor, talvez, que o Border Collie, porque ele é muito engraçado. É, nós estamos falando do Dalton aqui, gente, e quem não sabe... Ah, a Dalton, tá bom, mas daí eu não sei quem é o Dalton. O Dalton é um competidor, o Dalton tem a sua profissão de engenheiro civil, reside em São Paulo, capital, é um grande competidor e é um amigo, é o caboclo que não pode acontecer enquanto o Border Collie sem a presença do Dalton. Pronto, resumir quem é o Dalton. Exato, é o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, é o Dalton para o Border Collie. É o Dalton para o Border Collie. Não tem, não tem jeito, a gente já falou que vai empalhar ele lá um dia, né? O dia que ele se for, a gente vai empalhar ele, deixar lá, para ter ele eternamente com a gente, que o pessoal é bacana. Tá certo, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos a um breve intervalo comercial, rapidinho, vamos tomar um café. Ah, falar em café é lembrado, é um jogo queimado. Ih, dona Marta, tá fazendo falta aqui, vem pra cá, vem bater papo com a gente aqui, falar de café e falar de Border Collie. Rapidão estaremos de volta, hein? Vamos seguindo a nossa toada aqui, falando sobre Border Collie, linhagem de pastoreio, com o Milton Carlos, que é médico veterinário, criador e competidor, e também o Rogério Figueiredo, assim como o Milton, também médico veterinário, criador, treinador e competidor. Gente, já falamos tanta coisa, vamos sorrir um pouco mais? Tem uma história, tem uma história aí de uma apresentação, de umas ovelhas que você vendeu, chegou de noite, como é que é essa história? Vamos esmiuçar essa história aí. Na verdade, a gente estava falando da função, né, do cachorro de função mesmo. Um proprietário foi, adquiriu umas ovelhas, e as ovelhas costumadas a serem criadas lá no alto da Serra da Mantiqueira, no meio de mato, ele comprou essas ovelhas à noite. Ah, então não comprou do seu criador, não? Não, não, comprou dentro, comprou, colocou dentro de uma baia, no outro dia cedo, soltaram as ovelhas. E as ovelhas ganharam o mundo, não conheciam o lugar, né, foram pastando, foram pastando e sumiu. E o proprietário do Aras botou cinco, seis, sete peões para mexer, para trazer as ovelhas, não conseguiram. Foram dois dias para tentar trazer as ovelhas de volta, não conseguiram. Daí um dos administradores da tropa lá me chamou, sabia que eu mexia com o Border Collie, ele perguntou, será que você consegue trazer? Eu falei, opa, na hora, amanhã cedo eu estou aí. Ah, essa é a prova que eu preciso. Eu fui lá cedo, fui com dois cachorros, que é a Prada e a Brida, e eu falei, ah, não vou levar dois, não. Eu deixei uma presa dentro da baia e fui só com uma. Depois de meia hora, estava tudo dentro da baia, tudo fechadinho, certinho, mas todo mundo não estava acreditando que eu ia trazer, não. Principalmente a hora que você deixou um fechado, mas se com dois é pouco, gente, eu tenho oito, nove e não traz, ele está querendo esnobar, vai passar vergonha, né? E era um rebanho totalmente arisco, não tinha contato com o cachorro de jeito nenhum. E foi, resolvi a situação, mostrei para onde as ovelhas tinham que ir, fui trazendo e trouxe rapidinho, meia hora. A bem da real é que não é a falta de capacidade das pessoas, né? É que os cães, eles têm um instinto de caça, né? Que a gente adapta para o trabalho. E nisso você consegue os movimentos deles de caça, né? Que trabalham com flancos grandes em volta do rebanho sem agredir, isso se torna muito fácil. E ele é rápido, né? Então muitas vezes a pessoa está aqui empurrando, mas elas já despinguelam para lá as ovelhas, né? Correndo. Aí você corre atrás, pior que isso. Exato! O cachorro tem que fazer uma abertura grande para cercar lá na cabeça e continuar fazendo o serviço. Então não adianta, o cachorro faz esse serviço melhor do que ninguém. E é maravilhoso quando acontece uma situação dessa, né? Nossa, foi muito bom. Até eu fiquei assim, vamos ver o que me espera, né? Mas foi rapidinho, cheguei cedo lá, fui buscar. Lá já estavam duas ou três propriedades para frente. Eu fui lá, fui a cavalo até um certo lugar, depois fui a pé e resolvi. E estava longe mesmo. E é interessante o seguinte, eu gostei dessa história porque a gente precisa falar também um pouco de conhecer o animal que você tem, né? Nós temos uma ferramenta de trabalho, que é o Um Cão Border Collie, mas nós precisamos conhecer as suas ações, conhecer quando novinho e tal. E isso me chama a atenção de uma conversa que eu tive com a Virginia Guimarães, né? E ela cuida, faz um trabalho de psicologia canina. Eu encontrei com a Virginia lá no Cão do Futuro da Fazenda Pequenina. Vamos conferir. Bom, aqui na prova, na Fazenda Pequenina, eu conheci a Virginia Guimarães e ela, curiosamente, trabalha com psicologia canina. Vamos entender um pouco sobre psicologia canina? Virginia, psicologia canina, o primeiro impacto, eu fico me perguntando, o que é psicologia canina? Eu acho que tem muita gente que quer saber. Você pode explicar um pouquinho para nós? Sim, a psicologia canina nada mais é de mostrar para as pessoas o que é o mais natural para o cachorro. É trazer para as pessoas o instinto mais primitivo do cachorro. É para a pessoa, o dono, o condutor, o tutor, ver o cachorro como ele realmente é. É para ele ter o senso de matilha, senso de liderança, entendeu? E, no caso, o que é o nosso trabalho? É reabilitar cães que, às vezes, sofreram algum tipo de trauma, ou cães agressivos, ou cães medrosos. É essa área que a psicologia trabalha. Tanto em reabilitação do animal, quanto em treinamento do dono, ou do condutor, ou do treinador. Porque você passa a fazer a pessoa ver a maneira do universo canino, entendeu? Agora, Virginia, você sai de Rio Verde, no Goiás, e roda praticamente o Brasil todo. Aí, agora, por exemplo, para chegar a Lins, aproximadamente 700 quilômetros. E aí, você aproveita a viagem para também competir. Mas é nesse momento que você troca essas informações com os criadores, com os competidores, preparar esses animais para futuramente serem adestrados. Seria, basicamente, esse o intercâmbio com os criadores? Além disso. Então, eu falo que é muito mais do que uma simples prova. A gente aqui troca muita ideia, assim, comportamento. É a melhor maneira de tratar um cachorro. Como que faz um cachorro. Porque a psicologia não é o adestramento. Só que a gente anda todo mundo lado a lado. É parceria. Só que a psicologia faz você ver como que é o instinto do cachorro. O pastoreio. O pastoreio é o instinto de arrebanhar. O border collie, ele arrebanha. Então, você aproveita esse instinto dele e trabalha em parceria com ele. Entendeu? Então, a psicologia também faz isso. Só que de um modo diferente. Porque você treina o condutor para aprender a fazer a leitura do cachorro. Aqui, a gente trocou várias ideias com vários condutores. E o melhor de tudo é não só treinar o cachorro. Mas, às vezes, mudar a cabeça de alguém que tinha uma mente mais fechada. Não, o cachorro tem que fazer o que eu mando e pronto, acabou. Não, ele tem que fazer o que eu estou pedindo, mas fazer bem. Ele tem que se sentir bem. Então, fazer um condutor entender isso, que é o que todo mundo aqui busca hoje em dia, que é o bem-estar, tanto do cachorro quanto das ovelhas, isso é bom demais. Isso não tem preço. Muito bem. Vimos, então, esse bate-papo que eu tive com a Virginia Guimarães, falando sobre psicologia canina. Agora, Milton, é exatamente isso, isso é o resumo. Nós precisamos saber e entender cuidar dos animais, porque é uma ferramenta para que a gente possa obter o melhor resultado do cão. Nada melhor do que conhecê-lo bem, né? Não, além de conhecê-lo bem, a gente sabe as características de cada indivíduo. Que tem alguns indivíduos que são para alguma situação, os outros indivíduos são para outras, né? E a saúde tem que estar a 100%, senão não aguenta, não aguenta trabalhar mesmo. É como um cavalo, um cavalo de alta performance de competição, se não tiver saudável, não vai responder aquilo lá nunca. Nunca, nunca, nunca. Tá certo. Agora, Rogério, nós vimos aí essa questão da psicologia canina. E tem, eu falo muito de quebrar paradigmas, é o seguinte, porque ao longo da vida nós ouvimos muito dizer o seguinte, é cachorro no curral, é o seguinte, o caboclo vai, junta a boiada, solta o cachorro, o cachorro que espanta a boiada. O caboclo precisa entender, aí vai psicologia canina e psicologia humana, né? Sim, sim, é. É, não adianta, a tradição no Brasil, a gente está introduzindo, nós estamos falando uma coisa aqui, que realmente nova aqui no país, né? Lá fora, no Reino Unido, já é uma coisa de tradição, como é o futebol aqui pra gente, é o pastoreio pra eles. Lá eles não têm funcionários nas fazendas, são os cães que trabalham com gado e com ovelha todo santo dia. Então, no final das contas, o que a gente vê é o seguinte, aqui as pessoas precisam entender que o cachorro, o cachorro bem manejado, não vai ser de um jeito ruim, né? Ele sempre, se ele estiver lá sem controle ou sem nada de comando, ele vai estar atrapalhando o rebanho, com certeza, vai estar estressando. Nós estamos falando de animais treinados, que vão estar na ocasião e no lugar certo, com tranquilidade, sem latido. Por isso que a gente sabe da qualidade do serviço, por quê? Nós conhecemos a nossa raça e as qualidades dos nossos animais, né? Animais não treinados, realmente, causam estresse, causam prejuízo ao produtor rural, né? Então, é isso que a gente gosta de frisar, que nem o Mirtão falou, você também, existem cães de diferentes tipos, né? De características, né? Na hora que você tem um leque de cães, você tem uma fazenda com 5 mil cabeças de gado, né? Você vai ter um cachorro que você vai poder confiar em cada situação daquela, né? Um cachorro vai ser melhor para aquela situação, outro para outra. Então, você sabendo as características de cada cachorro, sabendo a leitura, por isso que é muito legal. A Virginia é uma pessoa relativamente novata no pastoreio, mas é uma expert em psicologia canina, né? Então, o que é muito legal, ela vai lá, explica para a gente muita coisa da psicologia e a gente troca essa informação, o que é muito bacana, né? E o Border Collie tem muito da psicologia canina, né? Você poder comandar um cachorro a 500 metros é muito complicado. Bom, as pessoas em casa, muitas vezes, não conseguem dominar seu cachorro que está aqui do lado da mesa, né? Querendo subir na mesa para comer o nosso prato. Você imagina a 500 metros. Então, ou você tem um treinamento sério e com bastante psicologia canina, com bastante responsabilidade, carinho e foco, ou senão fica muito complicado. Bom, aí eu tenho uma experiência, uma experiência até familiar, Rogério e Milton, que ilustra bem essa minha paixão pelo cão funcional. E aí o Border Collie se encaixou com a luva primeiro, porque o cachorro que late demais, faz aquele barulhão danado, não serve para o meu estilo de trabalho. E outro detalhe, o Tiago Ramos, que é o meu filho, que reside no Mato Grosso, tem uma cadela, o Border Collie, não é de linhagem de pastoreio, e que ao ir para a fazenda o encanta, porque mesmo ela não tenha sido treinada, não é a sua característica, ela vai lá e conduz o rebanho de ovelhas e vai para o curral também e trabalha no gado, sem latir, sem estressar. Isso é inerente do Border Collie, isso é da raça, é da composição da raça, né gente? Com certeza, o Mertão pode falar muito bem, ele vai em muitas propriedades. Quantos cães a gente vê atrapalhando em vez de ajudar, né? Então, a cultura do Brasil está muito complicada em relação a isso, porque as pessoas usam cães para ajudar no manejo, mas usam de forma muitas vezes errada, né? São cães de outras raças ou sem raça definida, que estão latindo, muitas vezes estão de rabo em pé, estão caçando, e muitas vezes a gente vê mordidas desnecessárias, né? Que não precisavam ter acontecendo, que acaba o prejuízo, né? Você morder o seu gado que você vai vender no final do mês, é prejuízo, né? Sem estresse. É uma rouba perdida de valor que você vai perder. Então, é muito detalhe, né? Como é detalhe no treinamento, é detalhe também. Você quer ganho de peso? Você tem que se preocupar com pequenos detalhes. Quanto menos o movimentar o animal, melhor. Quanto mais calmo, também, né, Mertão? Agora, Milton, você tem uma especialidade em equinos, né? É uma clínica de equinocultura e é criador de bordercote. Principalmente para o pessoal da equinocultura, o receio é como se fosse cão para lidar com o cavalo, é como se fosse repelente para os insetos voadores. É isso que você enxerga? É isso que você preconiza? Como é que é essa relação do bordercote com a equinocultura? Na verdade, o bordercote vai funcionar como uma ferramenta à parte, né? Não que a gente preconize que não deva usar o cavalo para trabalhar junto com o gado, essas coisas todas. Você tem serviços maravilhosos com o peão montado no cavalo e o cachorro trabalhando também no rebaio. Na verdade, eu acho que as duas coisas se encaixam muito bem. Cavalo e o bordercote de trabalho. Tudo que você souber dosar, você extrai o que há de melhor nos cães. Sim, eu acho que não aconselho, tem muita gente que usa o bordercote para lidar com os cavalos. Eu não aconselho porque não dá certo lidar, arrebanhar... Primeiro que o coice do cavalo é certeiro. A maioria das vezes que eu já vi, cachorro que trabalhava em tropa acabava tendo algum prejuízo. Ou para o cachorro ou para o cavalo. É, um para os dois. Porque todo mundo fala, ah, não, vou comprar meu cachorro para poder buscar uma manada no pasto, alguma coisa. Eu falo, não faça isso. A melhor coisa é montar no cavalo mesmo lá e buscar. Porque não é o nicho, né? O bordercote foi feito para trabalhar com o gado, vai muito bem com as ovelhas. A gente vê aí muita gente usando o bordercote para levar uns gansos para algum cercado, alguma coisa, tudo isso. Mas o cavalo não... Você citou um negócio interessante. O pessoal que trabalha, então, com aves exóticas, principalmente gansos, marrecos, cis, então, não sei o quê. Se a pessoa se especializar nesse nicho de mercado, mais um espaço para o bordercote. A gente vê muito vídeo, né, de bordercote trabalhando com... Porque tudo que se aglomera, o bordercote trabalha. Exato, é. E eu conheço cães que são muito ansiosos, que acalmaram, depois começaram a trabalhar pato, ganso, que começou a ter mais calma e pensar bastante em trabalhar. E aí isso aí levou depois para trabalhar com gado, com ovelha, já começou a trabalhar mais calma. Fez ele pensar, né? Eu tenho um senhor Vitor lá da região, da minha região de Araçóia da Serra, ele mexe com a parte de ovos caipiras, né? E a parte do ovo caipira tem um momento da criação, durante o dia, que solta para o pasto. Exato. Nessa parte ele usa o bordercote, depois para arrebanhar... As aves, as galinhas? Exato, exatamente. Ele faz o arrebanhar dessas aves com o cachorro até trazer de novo no galpão. Outra coisa que o bordercote tem, não foi já umas 5, 7 vezes não que me procuraram, já foi mais de 20 vezes. A utilização do bordercote de pastoreio para espantar aves de rapina de aeroportos. Porque todo mundo sabe que tem um grande problema, né? Que não pode ter aves sobrevoando o aeroporto, que pode causar um acidente, entrar na turbina e tudo mais. Então eles treinam o bordercote para perseguir as aves que estão nesse perímetro do aeroporto. E eles usam o instinto do pastoreio também. Eles só modificam, eles se adaptam àquela realidade deles. Então assim, inúmera a situação toda. Se eu falar para você que eu tenho um amigo de uma agropecuária, e essa agropecuária junto eles têm uma parte de aves exóticas e galinhas. E elas ficam soltas. Essa é a parte legal da loja. Eles ficam todas soltas, andando em volta da loja, né? Na parte bem rural, assim. E ele tinha muito problema da galinha entrar e furar o saco da ração que é vendida. Exato. Treinou o bordercote para espantar a galinha. Então a galinha entra na parte das rações, ele vai lá e manda para tirar. Separa, vai embora. Não é aqui o teu lugar. Exato. Então assim, as pessoas adaptam, né? A gente está falando de um cachorro que ele pode decorar mais de duas mil palavras. Então imagina você espantar uma galinha. Você fala lá, vai espantar. Ele vai espantar e você pede para ele estar de novo do seu lado, ali tranquilo. Então assim, é muito tranquilo. Você só vai adaptar as coisas. Mas realmente foi o que a gente estava conversando. Eu acho que a parte para as espécies, o equino e o cão, não é uma boa, né? O Mirtão pode falar muito melhor que eu. A parte de tendão é muito superficial dos cavalos, né? Uma mordida que aconteça de um cachorro, acaba atrapalhando um animal de prova, né? Então não vale a pena ir outra. E o risco que o bordercote corre também com o coice, né, Mirtão? Ferradura, né? Tudo isso preocupa. Tudo isso influencia, né? Na verdade, não é a função do bordercote tocar cavalo. Dá certo. Bom, infelizmente, o que é bom dura pouco. Nosso tempo já se esgotou. E eu quero fazer um convite a você que trabalha com equinos, né? Tem aí o seu aras, não sei o quê, na região de Lorena, na região de Pindamonhangaba, Guaratinguetá. Aqui, toda essa região aí do Vale do Paraíba. Precisando do médico veterinário, está aqui a nossa recomendação. Doutor Milton Carlos, criador. E se quer comprar bordercote, doutor Milton Carlos e o Rogério Figueiredo aqui entram em contato conosco, tá bom? Agora, venha conhecer, vá conhecer. Busque conhecer o bordercote, você irá se encantar. Mirtão, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, muito bacana. A gente sempre está assistindo, né? Do outro lado da telinha. Muito bacana estar aqui com vocês aí. Obrigado. Obrigado. E aqui, quando não vem por bem, a gente laça. Mas na prova intima o cara. Tal dia você está no balcão do boi, não tem esse negócio, eu vou pensar. Não, já marca o dia. E lembrando a turma aí que esse próximo final de semana agora, né? Tem prova em Monteiro Lobato, do Leandro, sábado e domingo, né? Qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente pelo telefone, o 11-988-3622-50. E a gente dá todas as informações para vocês irem lá acompanhar a prova de pastoreio que vai ter sábado e domingo. Monteiro Lobato está a quanto tempo em São Paulo? Deu 130. Então esse está mais perto, hein? Está pertinho. Você foi já a um de 450? Então pronto, está bom. Gente, brigadão. Brigadão, tchau, tchau. Está certo. Nós vamos secando por aqui com a conversa do Border Collie, mas agora nós vamos conferir a nossa agenda de leilões. Nós teremos, a partir das 21 horas, esse dia 13, hoje à noite, a partir das 21 horas, eu estarei batendo o martelo no 12º leilão virtual Boi Branco da Serra. Frete free para toda a malha rodoviária. Então fique atentos, uma oferta excepcional de azininos, moares e equinos. Leilão Boi Branco da Serra. Hoje, 21 horas, fiel leilões, assessoria Newton Rezende. Amanhã, nós teremos, a partir das 21 horas, o primeiro leilão potros para tirar buenos. É, Marcelo Leilões Rurais, aí é da equipe do Cavalo Crioulo. No dia 14 também, portanto, hoje, a partir das 21 horas, o leilão tirar buenos da Marcelo é pelo lance rural. O canal rural tem o leilão virtual Nelore Paranã Top Embryo, a programa leilões. E, depois de amanhã, dia 15, a partir das 14 horas, acontece mais um leilão virtual sexta do corte com a programa leilões. Ok? Nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a sua preciosa audiência. Tenham todos um ótimo dia. Fiquem com Deus e até amanhã, às 8 da manhã, aqui no Balcão do Boi. Tchau, tchau. Tchau, tchau.